Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar essa gola com capuz usando o fio batique. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Pra fazer a gola com capuz, eu vou usar dois novelos do fio batique da Círculo. Essa é a cor 9510. Vou usar também agulha para crochê número 3. Eu vou usar aqui a agulha Candy, que vem numa cartelinha das numerações 2 até a 6. E são ótimas agulhas, porque tem um preço super bacana. E, além de tudo, são agulhas que deslizam bastante no fio. Bem, e tanto a coleção do fio batique, quanto as agulhas Candy e tudo que você precisa... Pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês, aqui em cima no vídeo, o link da loja Mega Armarinho... Pra que você visite a loja e confira todas essas novidades. Pra fazer o seu pedido, é fácil e rápido. E você recebe aí na sua casa. Agora que já conferimos a lista, vamos dar início à nossa aula. Iniciamos a gola com o capuz, fazendo 90 correntinhas. Conto uma, duas, três. E na quarta correntinha, faço um, dois, três. Três pontos altos. Mais as correntinhas, ficamos com quatro. Pulo um, dois, três. E no quarto ponto, começo a trabalhar novamente. Um baixo, três correntinhas e três pontos altos. Terminei os três. Pulo três correntinhas de base. E na quarta, faço um ponto baixo. Dessa forma, eu trabalho até percorrer todo o cordão de correntinhas. Percorri até chegar ao final da carreira. Chegando ao final da carreira, viro o meu trabalho. Aqui no final, eu aprendi com um ponto baixo. Viro o meu trabalho. E subo três correntinhas. Nessa primeira carreira, não conseguimos ainda ver e nem executar o ponto 3D. A partir da segunda, agora sim. Então, sobre esse ponto baixo da carreira de base, eu faço os três pontos altos. E iniciei com as três correntinhas. Então, quatro pontos. Agora, eu olho pro próximo bloco da carreira de base e conto um, dois, três. Nesse terceiro ponto, eu passo a agulha por baixo do ponto, busco a laçada e prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas. Aqui a contagem continua a mesma. Só o lugar de prender os pontos que muda. Então, depois que eu fiz as três correntinhas, eu vou ter que trabalhar os três pontos altos. Mas eu não faço aqui nesse terceiro ponto. Eu faço lá no quarto, que são as correntinhas. Então, venho um, dois e três pontos. Quatro com as três correntinhas que já prendemos aqui no terceiro ponto de base. Então, depois que eu terminei o bloquinho, eu venho e conto no próximo bloco. Um, dois, três. No terceiro ponto, passo a agulha por baixo do ponto na lateral, prendo com um ponto baixo e faço as três correntinhas. Olho, logo atrás eu tenho as correntes. Então, nas correntes do bloco de base, eu trabalho os três pontos altos. Então, aqui nós já vamos começando a ver esse relevo do 3D, ó. Ele começa a deixar os pontos mais levantadinhos. Conto um, dois, três, e no terceiro ponto, passo a agulha por baixo na lateral do ponto, prendo o ponto baixo. E dessa forma, eu trabalho por toda a carreira. Quando eu chegar no final da carreira, eu quero mostrar pra vocês como eu finalizo e já inicio a próxima. Cheguei aqui no final da carreira. Então, eu tenho o último bloco. Conto um, dois, três, e faço o meu ponto baixo passando a agulha por trás desse terceiro ponto. Aqui, agora eu tenho que ter a parte reta do meu capuz. Então, eu só faço um ponto baixo dentro do espaço de correntinhas e já viro o meu trabalho. Aqui, sim, subo as três correntes, faço os três pontos altos sobre esse ponto baixo, esse último ponto baixo que fizemos de base, e temos o bloquinho. Conto um, dois, três, passo a agulha por baixo do terceiro ponto, prendo um ponto baixo e vou iniciar a mesma contagem. Então, essa parte aqui, ó, vai subindo retinha. E depois, venho, ó, dando continuidade, fazendo o mesmo que já fizemos na carreira anterior. Então, faço as três correntes no terceiro ponto e três pontos altos lá nas correntinhas. Conto um, dois, três, e nesse terceiro ponto, trabalho um ponto baixo. Três correntinhas e nas correntes de base, trabalho os três pontos altos. Percorro dessa forma por toda a carreira, sempre iniciando, como eu mostrei pra vocês, fazendo aqui três correntes, três altos, e começando o desenho em 3D, e finalizando com um ponto baixo. Passando a agulha por trás do ponto no terceiro ponto, e um baixo no espaço de correntes. Então, sempre ao término da carreira, dois pontos baixos. E dessa forma, eu prossigo até completar seis carreiras. Depois, eu volto pra trabalhar a parte reta do capuz. Finalizei aqui as seis carreiras, trabalhando o desenho do ponto 3D. Essa parte aqui, ficará como frente do capuz, ó, como a parte onde vai o rosto. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimos nessa lateral, pra que a base venha crescendo pra cá, pra trás, nessa parte que ficou retinha. Então, eu venho agora, trabalhando um baixíssimo pra cada pontinho aqui na lateral, até que possamos chegar no último ponto, já pra ir pra parte reta, onde vamos trabalhar os pontos altos. Então, eu venho, caminhei com baixíssimo, viro o trabalho, e agora vamos trabalhar ao contrário, pra lá agora, descendo a base. A base vai ser trabalhada toda em ponto alto. Então, essa primeira carreira, trabalhando um pontinho alto pra cada ponto da carreira de base, até chegar ao finalzinho da carreira. Depois, eu vou dar uma adiantadinha, fazendo mais carreiras, e volto mostrando pra vocês quantas carreiras eu fiz na base, trabalhando carreiras de vai e vem em ponto alto, até que possamos ir pra parte da costura e depois começar a gola. Então, agora, trabalhando as carreiras em ponto alto, eu já volto com ela mais adiantada, falando quantas carreiras eu fiz, e depois indo pra parte da costura. Bem, aqui eu já finalizei a base, eu percorri por 15 carreiras, fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, depois de finalizarmos as seis carreiras do ponto 3D. Então, olha só, um ponto alto pra cada ponto. Essa parte é a parte, então, do capuz. Aqui, na parte de trás, onde vamos fazer a costura, ó, eu nem finalizei aqui, nem cortei o fio, porque eu vou deixar aqui mais ou menos uns 40, 50 centímetros de fio... Pra que possamos fazer a costura, ó, fechando. E aqui, a parte da frente do capuz. Nessa parte da frente aqui, vamos fazer a ligação pra circular e montar toda a gola que será feita no ponto 3D. Bom, agora eu vou cortar o meu fio, fazer a costura, e depois nós vamos pra montagem. Aqui eu cortei o fio, e você pode fazer a costura com a própria agulha de crochê, como eu vou fazer aqui. Então, eu deixo ele bem certinho, dobrado ao meio, e aqui eu passo de um lado no primeiro ponto, e busco a laçadinha que está lá no outro. Depois que eu passei pelos dois lados, puxo, e aqui a gente já pode começar a costura mesmo. Então, eu passo tanto de um lado, quanto do outro, e passo por dentro. De um lado, e do outro, e assim eu vou andando até chegar ao final dos pontinhos. Se você quiser, você também pode usar a agulha de tapeçaria, quem já é mais acostumada, então já tem o seu jeitinho, sem problema nenhum, porque fica aqui bem feitinho também. Então, olha só, já costurei um pedacinho, então ele fica assim, sem relevo, e fica praticamente imperceptível a parte da costura. Então, depois agora eu vou costurar aqui até o final, e vou vir unindo o fio na parte da frente, pra que possamos montar a parte de baixo da gola. Aqui eu já terminei a costura, olha só que bacana que fica, então já tem a base montada, prontinha. Agora eu preciso unir a parte da frente, pra que possamos montar a base da gola. Então, eu venho com a linha aqui, no último pontinho que fizemos ali no espaço das correntinhas, prendo um ponto baixo e trabalho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntes. E vamos unir ali do outro lado, também na última carreirinha, no espaço das correntinhas. Então, aqui a união já prontinha, ó, na parte da frente, né, todo o capuz ali, que vai ficar virado com o trabalhado do 3D assim. E a parte aqui que ficou de baixo, ó, já vindo um pouquinho pra frente, toda essa base aqui, é onde vamos trabalhar a parte da gola. Então, depois disso, da união prontinha. Então, eu viro aqui e vamos começar a base. Vou trabalhar os pontos da mesma forma, com a mesma contagem, trabalhando três correntes, três pontos altos. A primeira carreira, eu não tenho o ponto 3D, então, eu sigo aqui em cima dos blocos das seis carreiras do ponto. Já formando os blocos na carreira de base, de carreira em carreira, ó, porque ele já tem o tamanho igual, né, já fizemos o ponto aqui. Então, vem um ponto baixo, três correntinhas e três pontos altos no mesmo espaço. Então, ó, formando os blocos. Até chegar aqui no espaço das carreiras, porque quando eu chego aqui nas carreiras, o espaço é menor do que o bloco deitado. Então, eu tenho que pular uma carreira de base e na outra prender. Então, eu venho, tenho a primeira carreira de base, eu venho na segunda, prendo um ponto baixo, três correntinhas e três pontos altos. Pulo um espaço, uma carreira, na próxima eu venho, um ponto baixo, três correntinhas e os três pontos altos. E dessa forma eu circulo toda a carreira. Aqui eu ainda não tenho 3D. Na próxima carreira, eu mostro pra vocês como trabalhar o 3D em carreiras circulares e também já dizer por quantas carreiras vamos prosseguir até completar a base da gola, deixando a nossa peça depois praticamente já finalizada. Cheguei ao final da primeira carreirinha. Então, agora, depois de trabalhar toda a circunferência, eu vou começar a segunda carreira. Então, uma carreira, como são carreiras circulares fechadas, uma carreira eu trabalho pelo lado direito, como fizemos aqui, outra eu viro e trabalho pro avesso. Por quê? Temos que começar novamente a carreira encaixando os pontos pra formar o 3D. Então, virei lado avesso do trabalho e faço as três correntinhas. Depois que eu fiz as três correntinhas, eu inicio novamente a contagem do bloco. Então, três correntinhas e três pontos altos. Dois, três. Então, por que temos que virar uma carreira direito e uma carreira pro avesso? Porque, olha só, se continuássemos aqui do lado direito, não teríamos como encaixar os pontos na correntinha final, porque ele já vai tá no começo aqui do bloco. Quando a gente vira pro avesso, não, ele fica na posição certinha. Olha só, conto um, dois, três, faço o pontinho baixo, as três correntes, e a correntinha fica no final do bloco, onde encaixamos os três pontos. Então, sempre trabalhando carreiras, vem, circulo toda a carreira. Quando eu chegar aqui ao final, eu faço o meu pontinho baixo e já viro pro lado direito de novo. Então, carreira direito, avesso, direito, avesso. Pra que possamos dar continuidade ao desenho do ponto. Olha lá, ó, como que ele vai ficando. Então, venho, terceiro ponto, faço depois as três correntinhas e os três pontos altos logo a seguir nas correntes de base. Então, a diferença é essa, de virar pro lado direito uma carreira, pro lado avesso outra carreira, e o fechamento, fecho com um ponto baixo, e essa troca virando lado avesso, lado direito. Então, olha só o pontinho, ó, ele continua com o 3D, tanto de um lado quanto do outro. Então, aqui eu vou fazer algumas carreirinhas e volto mostrando pra vocês, pra depois darmos continuidade até chegar a hora de dar os acabamentos finais. Aqui já terminei as carreiras de base, já fiz o acabamento, também cortando todos os fiozinhos, e temos a nossa gola com capuz já prontinha. E dessa forma, também finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!